Pô galera, então vamos começar a fazer um vídeo aqui sobre as cartas de cinzas de terra além na arena, né? A gente me pediu pra fazer esse review. Eita gente, mais ou menos, meia dúzia. Mas então, cara. Meio complicado, eu tô fazendo isso aqui um dia antes da expansão, então vai ser uma visão geral. Talvez eu faça um vídeo depois, né, com Aftermath, com o resultado, se eu tava certo ou não. Mas vamos lá. Essa carta aqui de Caçador do Demônio é muito boa, uma ótima remoção. O do Maid faz isso uma vez só, esse já faz duas vezes, já é uma diferença enorme. Cara, o Grito de Guerra é descobrir um demônio. Tem tanto demônio f... Tem tanto demônio bom, vamos ver daqui a pouco alguns demônios, inclusive de Demon Hunter, muito forte, cara. Essa carta é obrigatória pegar na arena. Causa 3 de dano lacaio, custa 0, se eu tiver pelo menos 7 de mana. É uma boa remoção, pra arena, assim, todo tipo de spell que causa 3 de dano lacaio é muito interessante na arena. Esse aqui vai custar 0 depois, mas enfim. Não é tão tech como se fosse num tanqueado, mas ainda é muito bom. Receba 2 cristais de manos vazios de druida. Ah, cara, eu não... Na arena, aquele Wild Growth, que já custava 2, agora custa 3 e você ganha 1 mana vazio, já não é muito legal pegar na arena. Esse, então... Aquele ainda tem o bônus, né? Se a sua mana estiver cheia, você compra uma card, né? Esse ainda é muito ruim. Essas cartas custam 1, cara. Ainda mais pra Hunter. É muito bom. E ainda... Não é nem 1, ele é 2-1. E ainda faz uma coisa extra, cara. Razoável. Muito bom. Essa carta... Esse segredo novo, cara, é muito forte, mano. Né? Você pode pegar coisas com Death Rattle, coisas que fazem... Coisas que tem função. Você pode jogar, por exemplo, Transmogrifier, que é 2-3. O cara vai lá, ataca ele, você ganha outro Transmogrifier 3-3, cara. É muito bom. Pausa 3 de dano. Conceda mais 3, mais 3 é uma fera aleatória na sua mão. Muito forte, cara. Pode ser 3 de dano na cara ainda pra matar. Pode ser 3 de dano pra matar um minion ainda. Buffar uma fera. Muito bom, cara. Custa 4 ainda. Se custasse 5 já era forte. Custa 4? Muito bom. Demon Hunter. Já não bastasse o das Dingle, né, cara? Ser 3-5 e provocar. Esse é um provocar e roubar vida. Pois é, Blizzard. Vamos inventar mais cartas fortes, né? Congelha o inimigo. Evoque 2 elementais. 3-6. Pesado, né? Custa 8. Trazer só 2-3-6. Mas você congelar, ainda mais Mago. Mago pode ter o Letal depois na próxima, né? Se você congelar um grande minion. E aí os 3-6 vão bater na próxima. Vão dar 6 de dano. Às vezes você tem um Fireball na mão. Um Pyro Blast. Você pode... Esse pode ser o finalizador de jogo, né? Não é tão forte assim, mas é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Reduzo em 1 o custo dos feitiços do seu deck. Com certeza isso vai ser muito usado na ranqueada. Mas na Arena não é tão forte, né? Se você pegar mais que 5, 10 spells. Já fica meio complicado o teu deck. Custo 1, 2, 1. Exilar? Compre um card. Legalzinho. Muito bom. Cartas que custam são sempre bem-vindas. Não. Na Arena não vale. Nossa, cara. Essa carta que eu falei bastante na live. Cara, muita apelação, cara. É um custo 8. É um custo 8, 9, 5 que tem rapidez. Só isso já era muito forte. Ele ainda tem o último suspiro que vai trazer um 5, 9 e provocar. Nossa, essa carta é muito quebrada, cara. Essa carta é muito quebrada. Nossa. Já pagou? O Demon Hunter vai ser bom na Arena? Olha isso aí, cara. Vai ser retardado. Conselho a mais 1, mais 3 e provocar um Lakai. Custa 0 se tiver mais de 7 mãos. Hum. Bom. Sobre o custo 0, não é tão importante assim na Arena. Cara, mas ela em si é muito forte, né? Ai, ai. Vamos lá. Nossa, cara. Tem muita carta idiota de Demon Hunter. Devoca um demônio aleatório da sua mão. E tem aqueles demônios que ficam parados e fim de turno dá um monte de dano. Nossa, cara. Mas tá bom. Essa carta não é tão forte até. Porque custo 6, 8, 3. 3 de vida é muito pouco. Às vezes você não vai ter o demônio na sua mão. Mas, pegável, né? E essa carta, cara? Essa carta é muito idiota. Esse demônio... Ah, esse demônio é muito idiota, cara. Custo 7, 6, 7. Tá bom. Ele não é 7, 7, né? Ele já perdeu 1 de ataque. Mas e daí? No final do turno ele dá um 6 de dano split, cara. Entre todos os inimigos. Se ele sobreviver no próximo turno faz de novo. Cara, não... É muito forte. Muito forte. É muito forte. Nossa, cara. Não tem nem o que falar sobre essa carta, velho. A gente reclamou de dragões. Agora vamos reclamar de demônio. Nossa, essa carta é legal, né, cara? Muito legal. Se o cara não tiver minion na board, simplesmente vai dar 12 de dano. Na cara do maluco. Muito bom pra ser pego. Inclusive, Hunter tá em último lugar no meta atual. Então, é uma carta legalzinha. Uma ótima aquisição pra Hunter, não? Evoque uma cópia de um Lakaia aliado. Conceda provocar a cópia. Acho que até dá pra pegar uma na arena, né? Vai colocar, tipo, aqueles minions grandes que você vai ter com o Tairante. Você joga um Tairante. No turno 9, você vai e joga uma dessa no seu Tairante. Você ganha, tipo, mais um 4-10 com o Taunt. Mas é um pouco fraco, né? Você normalmente quer curvar pro turno 4. Você não quer comprar essa carta pra jogar no turno 4, né? Então... Mas é uma boa aquisição. Possibilidades voltaram pra ranqueada. Porém, na arena, isso não é muito viável. Essa carta é muito interessante, né, cara? Rapidez, Grito de Guerra. Escolha um Lakaia aliado. E recebe o último suspiro dele. Na arena, isso é muito interessante, né? Porque você vai ter últimos suspiros de... Neutras. Coisas que você vai pegar aleatório. Então, só de você ganhar um último suspiro gratuito e poder trigar isso na hora, é muito legal, cara. É uma carta forte e interessante. Cartas adormecidas, cara. A gente tem que discutir sobre isso, hein? Passar o turno 2 jogando o Minion e ficar adormecido pode ser um tiro no pé. Porém, porém, tem cartas muito fortes, né? Por exemplo, ele vem no turno 4 e uma carta 5-4 é um corpo decente por custo 4. E quando ele acorda, ele já ataca o inimigo aleatório. Então, tipo, ele tem uma investida descontrolada. Hum, é bom, porque pode matar um custo 3 do cara, custo 2 e... E sobreviver e você atacar de novo com ele, né? Então, acho que é interessante. Pode ser interessante, sim. Contrabandista, Apexis. Hum, só de ser um corpo custo 2, 2, 3 já é muito bom. Então, é muito jogável esse aí. É muito jogável. Se você tiver um segredo, já descobre um feitiço que é uma coisa maravilhosa. Muito bom. Essa carta, o pessoal tá muito bravo com ela, né? Investida. Todos os ataques aliados ignoram provocar. Rapaz. Todo mundo brincava de Smork. Taunt is cheat, né? Se taunt is cheat, agora você já não é mais cheat, né, cara? Você acabou de... Você acaba de anular as cheatadas. Que droga. É, cara, é muito estranho, né? Mas assim, é uma lendária, você só vai ter uma dela. Matou isso aí e voltou os taunt, né? É um recurso. E um ótimo recurso. Se eu sou contra ou a favor... Se eu sou contra ou a favor, eu não quero opinar sobre isso não, cara. Só vendo pra crer. Evocação. O pessoal me perguntou, já pagou? Qual que é a carta que você achou mais da hora dessa expansão aí? Eu não soube opinar muito, não. Mas assim, eu achei essa carta bem legalzinha, cara. Tipo, não é super OP como as outras cartas e uma mecânica quebrada e é muito legal. É uma spell lendária que tem tudo a ver com mage, né? Você enche a sua mão com um feitiço aleatório. Não é do teu deck pra ser descartado, né? Pra você não reclamar. Você gasta tudo que você precisa e que você pode usar também. Acho legal essa carta. Acho uma ótima aquisição pra mage. Muito, muito, muito legal. Porco Espinho aprimorado. A gente vai ter muita coisa de buff de fera, né? Então, aquele custo 1, aquele custo 4. Já tem algumas das outras expansões. Então, vai ser interessante esse Porco Espinho. E aí, entre todos os inimigos, a sola caiu. Então, é interessante. Glendária de Hunter. Grito de guerra. Evoque 3 feras da sua mão. Hum, tá 8. Nada mal. E ele é Battlecry. Então, pode ter coisa de charge. Pode segurar, por exemplo, o custo 525 que dá charge pra todas as feras. E aí você tem, tipo, fera pesada que não tem nem vestida e você pode ir na cara com elas. Dá pra ter uma boa estratégia com isso aí, creio eu. Sabendo balancear um pouco de RNG, peras e spells. Dá pra fazer um bom Hunter midrange. Interessante, é. Só tem que ver se não vai ser uma carta morta. Outra lendária de Hunter. Zixor, supremo no seu deck. O que é Zixor Supreme? Ó o Coronga Vírus. Custo 844. Grito de guerra. Evoque 3 cópias deste lacaio. Então, você vai ter um 12x12 com rapidez. Interessante. Interessante, mas eu ainda não tô vendo o arquétipo. Claro, claro, ele entra no Highlander Hunter. Porém, será que existe algum arquétipo em torno dessas coisas de fera que dá pra ser feito? Da mesma maneira que Highlander Rogue tem a versão Tempo Rogue relativamente mais forte. Será que vai dar pra fazer um Tempo Midrange Hunter que não se baseia em Highlander? Highlander e jogável e bem competitivo? Talvez, né? Dá pra criar coisas. Isso que eu tô gostando dessa expansão, porque dá pra criar muita coisa. Ou te dar margem pra criar muita coisa, né? Astronante é Solarian. Mais um de dano mágico. Custo 232. É bem forte. Último suspiro, você coloca um Solarian Suprema no seu deck. 7-7. Um de dano mágico. Grito de guerra. Quê? Tô enxergando. Lance 5 feitiço aguardou. Ah, tá, sei. Custo 7-7-7, cara. Um de dano mágico. E o grito de guerra lança 5 feitiços aleatórios. Atinge inimigos de preferência. Se possível. Então, buffs vai pros inimigos também. Hum, legal, né? Legal. Forte. Forte. Legal. Hidra do Pantano. É uma épica e que apelação, não, cara? Custo 7-7-7, rapidez. A gente já pensa no... Sua magia patética. Me diverte. Você vai lá e mata ele com isso aí. Ainda ganha um custo 8 na mão. Não houve muito isso na arena. Forte? Forte. Se eu gostei? Não. Muito forte, cara. Não era pra ter esse rapidez na mão. Não era pra ter esse rapidez. Ai, 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 cara. Mais um adormecido. Adormecido por dois turnos. E ai, ele vem no turno 7. Quando estilacaia acordar, causa 10 de dano split, cara. Ai, Blizzard. O que faz isso, cara? 10 de dano é muita coisa, cara. A Vendin Ref, do Paladino, ele dá 8 de dano split. É uma spell e você gasta 6 de mana. Esse, você está jogando um minion. Claro, ele é adormecido por dois turnos. Mas ele vem como 10-6. E dá 10 de dano split. E você ainda ganha um minion 10-6. Ah, não, cara. Não está certo isso. A gente está na arena. Você está ali. O cara joga no turno 3. O cara joga um 3-4. O cara joga um 4-4-3. No outro turno, o cara vem com o turno 4. No outro turno, o cara vem com o custo 4. O cara pode jogar um Trollbet Rider, que dá 3 de dano. O cara pode jogar um Yeti. Qualquer coisinha do tipo, que é um 4-5. Aí no fucking turno, no turno 5, o cara me vem com esse 10-6 adormecido assim, ó. Brawl. Aí o outro cara até trava. Ele fala, mano, eu vou jogar esse Beagle Help aqui, custo 5-5-5. Aí o cara, turno 6 do cara. Vai, ele joga algumas coisas aí. Ou um minion custo 6. Aí o outro cara, mano, eu vou jogar alguma coisa para tomar 10 de dano e morrer todo mundo. E ainda vai vir um minion 10-6. Ah, cara, não tá certo isso não, velho. Não tá certo isso não. O cara ganha no turno 7. Um minion 10-6 e 10 de dano split. 10 de dano split, só para ter uma noção, é aquela spell do Rafan. Rafan custo 9, você ganha uma spell custo 10. No turno 10, você joga um split. E nem assim o Rafan, ele é um 7-8, né? Não, cara. Tá muito errado isso aí. Tá muito errado. Demon Hunter na arena vai ser muito pesado. Forte. Me deu até uma desanimada. Vamos tomar uma coca aqui. Ingenuidade do Saqueador. Compre uma fera. Consiga ali mais 3, mais 3. Você obrigatoriamente compra a fera do seu deck. Tem bastante fera aqui, né? Igual aquela fera, custa 3-2-4 de espinho. Na arena é meio complicado passar o turno 2 e ir comprando alguma coisa. Mas melhor que Hero Power, né? É bem interessante, ainda mais que a outra carta custa 3. Compre 3 cards. Just cards, lacares, comprados. Quero que eles não coloquem isso na arena. Nada a ver, né? Na arena dá pra até pegar uma dela. Pra late game. No turno 2 não dá pra jogar uma coisa dessa. Tá bom. Legalzinha, né? Carta muito boa, cara. Essa carta vai ser essencial. Ranqueada, arena. Se você tá no turno 2 e quer curvar, joga ela. Suave. Tá no turno 3, Hero Power que custa 1. Joga ela, você ganha 4-2 rapidez. Ainda tem mais um de ataque. Legal. Demônios. A gente falou sobre demônios, né? Olha isso, cara. Demônios. Comandante abissal. Custa 9-7-9 provocaire. É bem forte. E ainda no final do seu turno, você evoca um demônio do seu deck. Tem demônios com Battle Cry. Rush. Mas por que não, né? Nossa. Lendária de droida. Provocar. Último suspiro. Ele é um 3-4. Custo 3. E ainda tem provocar. Rapaz, que forte. E ainda te joga um custo 10-9-9. Escolha 1. 9-9 com rapidez ou provocar. Maluco. Uau. Uau. Taunt droides back, man. Na arena. Na arena, legal, legal. Por ser lendária, pode ser que tenha outras lendárias mais melhores. Mais melhor de bom. Pode ter lendárias melhores. Porém, é muito forte. Pegável. Porque te dá duas cartas. E duas cartas maravilhosas. Doida. Olha o adormecido. Esse adormecido do druida é fraco pra arena, né? Acho que a gente viu até agora era forte. Ele adormece dois turnos. Beleza. Tipo, 3-3-3. Um ótimo corpo. Mas ele volta no turno 5 como 3-3. E reduzir 5 de custo de um lacaio. Normalmente você vai estar curvando. Você tem muita carta custo baixo. Então vai lá. Vale tanto a pena, né? Só se você tiver uma sorte violenta de uma carta custo 5 entrar custando 0. Uma carta custando 10 vai entrar custando 5. Mas você tem uma grande chance de fazer cagada com isso aí na arena. Ainda assim é uma boa carta, claro. Ela é comum. Então você vai poder jogar uma carta... Você vai poder jogar no turno 5 uma carta custo 10. Uma carta custo 9, 7, 8. Ou uma carta de graça custo 5, 4, 3. Mas é doloroso, né? Você pode acabar reduzindo em 5 o custo de uma carta custo 2 que você tem na mão. Mas nada mal, né? Não é tão forte não, mas... Metamorfose. Mude o seu poder heróico para cause 5 de dano. E o seu poder heróico custa 1, cara. Ai, ai, ai. Porque ele custa 5, né? Então na arena, cara... Bom, é, claro. Mas ela é lendária. Então você só pode ter uma na arena. Você pode até pegar duas. Mas mesmo assim, cara... Na arena é forte, mas não é tão forte quanto ranqueada. Porque ranqueada você pode usar isso aí como letal, né? Parte de um combo. Na arena apenas é uma carta forte, mas... Complicado, cara. Na arena isso aí. Talvez eu pegaria outras lendárias. Vai saber. Glaives. Fools Bane, né, cara? É o Fools Bane do Warrior, só que pode atacar fácil uma vez. Bom, né? Muito bom. Fools Bane gera muito forte na arena. Hum... Cranho de Gul'dan. Compre 3 cartas. Se for exilar, reduz em 3 o custo delas. É forte pra caralho, né, cara? Forte. Muito forte. É muito forte, cara. Na ranqueada e na arena. Ponte de poder. Descubra um Lacaio de Mago. Se não houver Lacaios no seu deck, fique com os 3. Hum... Já deu pra entender, né? Vai ter deck de Maid sem Minion. Porém, na arena, também é muito forte. Porque você vai descobrir um Lacaio de Mago. Pode pegar uma lendária. Você pode pegar uma peça boa. Descobrir é sempre bom, né? Pauta 5 de dano. Se não houver Lacaios no seu deck. Prevoca um Lacaio, ele é atalho de custo 5. Na arena, só por dar 5 de dano, pode ser ok, cara. Mas não vai funcionar na arena, né? Não vai funcionar. Custo 3, 4, 3. Adormecido. Custo 3, 4, 5. Adormecido. Então, no turno 5, você vai ter Minion 4, 5. Já não é um 5, 5. Porém, quando este Lacaio acordar, cause 2 de dano a todos os Lacaios inimigos. Um AOE, assim, de graça. É interessante até, né, cara? Talvez se ele desse 3 de dano, como se fosse um Flame Ward, seria mais interessante. Mas 2, cara, pra jogar no turno 3, assim, é até legal. É até legal. No turno 3, você tem aquele... É... É... Complicado, né? No turno 3, tem muito Minion bom. 3, 4. Hum... Debatível, cara. Eu tô curioso pra ver esses Adormecidos na arena. Alguns, né? Porque aquele Adormecido do Demon Hunter vai tomar no... Blizzard. Próximo. Portal de Vento Etéreo. Isso é mais um segredinho. Depois que o seu oponente lançar no Feitiço, ele coloca o Lacaio adatório de custo 4. Bonitinho. Muito bom, né, cara? O cara vai, tipo, testar a Counterspell com uma Spellzinho, uma Coin, qualquer lixeira, você vai ganhar um Minion custo 4. Muito forte, cara. Gostei. Forte, forte, forte. Vai ser chatinho, essa carta aí. Custo 2, 3, 1. Último Suspírio. Compre o Feitiço. Nada mal, né? Comprar carta, jogar o Minion. Nada mal. Anzol de Telúmino. É de Paladina. Depois que seu herói atacar, adicione o Murloc aleatório à sua mão. Tá. Na Arena, é uma carta épica. Uma arma 3-2, nada mal. Você ganha um Murlocinho. Hum, né? Atendente dos Aldor. Reduzem um o custo dos seus... Inclunábulos. Manolo, cara. Que nome do capeta é esse, cara? E no... E o bambu? Librams. Librams, cara. Dá pra chamar de Libram, né? É bem melhor. Reduzam o custo dos seus Librams. Dos seus Librams. Vou chamar até de Libram, cara. Tá portuguesado. Reduzam o custo dos seus Librams. Por um, cara. Inaculocalacalabuloso, cara. Não dá não, velho. Inclunábulos. Inclunábulos. Tá. É um custo 2, 2, 3. Muito bom. Custo 5, 4, 6. Que tem que provocar. E esse grito de guerra que reduz em 2. O custo dos... Inclunábulos. Dos Librams. E isso é um Inclunábulo da esperança. Vamos abrir os Inclunábulos da esperança. Maluco. O bagulho pode vir bizarramente custando... 8, 7, 6, 5. Nossa. Muito pesado. Muito forte. Vai ser tenso, hein, cara. Jogar com esses decks aí. Cada deck vai ser uma surpresa, cara. Você se acha letal? Inclunábulo de nem a pau. Nossa, cara. Olha a frase que tá escrita ali. Deus é mais. Inclunábulo da justiça. Custo 6, equipe uma arma, 1, 4. Mude a vida dos locais inimigos para 1. Esse já mata um neguinho já com isso aí. Muito bom. Esse já mata um carinha já. É quality que ganha uma arma. Inclunábulo da sabedoria. Mas peraí, cara. Se você tá reduzindo seus Inclunábulo maluco por 2, por 1, sai de graça isso aí? É, ele não é eco, né? Mas sai de graça. Hum, legal. Interessante, interessante. Ó, o Liadrin. Saiu de herói e virou lendária. Bom, né, cara? Porque não é só nela, igual aquele 1 escroto. É tipo um senhor upgrade daquela lendária. Por que não, né? Ah, é. E na arena? Vai ter poucos buffs, né? Mas... Esse é adormecido, cara. Compara essa droguinha aí. Compara esse Zé Droguinha com aquele lá. Aquele Zé Droguinha do Demon Hunter adormecido. Não é ruim, mas... 2, 1, escudo divino. Lendária. É battleground isso aqui, cara? Escudo divino. Grito de guerra. É... Fortinho. Nada mal. É difícil opinar essas cartas, né? Tipo, são fortes. Mas, tipo, é uma lendária. Você vai comprar uma lendária. Você vai ter que jogar ela. Você vai ter que comprar a outra. É difícil falar isso na arena, né? É uma sucessão de RNGs. Você vem essa carta. Você vai lá, assina um draft e você compra. Aí você reza pra jogar no turno 2. Você joga. Aí você joga essa no seu custo 8 no deck. Aí você tem que comprar esse custo 8 lá perto do 8. Bom? É. Muito bom. Mas... E se você perder até lá, né? Mão de Adal. Você dá mais 2, mais 2. Dá um lacaio. Compre um card. Não é igual do druida, que tem que ser uma fera. Muito bom, cara. Conceda 2, 3 e roubar vida. Já tem aquele 2, 4. Chosen Valley, né? Que dá spell damage. Esse é roubar vida. Hum. É bom até. Ok. Uh. É picar custo 7. 4, 9. No final do seu turno, você é um dragão à sua mão, cara. Aleatório, assim. É. Provocar ainda. Nada mal. Eu sou o poder descarnado. Opa. Mais uma spell lendária. Sacerdote. Evoque cópias dos lacaios inimigos. Elas atacam as cópias delas. Ai, cara. Não é bom essa porra, não, né? Não é bom. Na arena, principalmente. Talvez na ranqueada, tipo, você tá dando stall no jogo. Você tá, tipo, levando o jogo pra alguma... Pra um combo. Mas na arena não tem nada a ver, né? Não gostei, não. Custou 3, 2, 2. No final do seu turno, você dá mais 2, mais outro lacai. Aquele custo 2, 2, 2. Que já faz 1, mais 1, mais 1. É muito forte. Esse tem cara de ser mais forte. Porque não só por causa do mais 2, mais 2. Mas porque o outro era custo 2. Você normalmente não tem nada na board. Se você não compra o custo 1. Esse você pode ter um custo 1, 2 na board. Joga ele e ganha mais 2, mais 2, né? Acho que é bem mais interessante. Você vai ganhar um custo 3, 2, 5. Com provocar. Tá bom. Hum, legal essa carta, né? Muito bom essa carta, cara. Na arena. Late game. Você joga só aqui alguma coisa late game. Você já ganha uma cópia. E ainda mais 1, mais 2. Relicário Supremo. Ué, cadê o Relicário Supremo? Cadê o Relicário Supremo, carai? Ah, agora aparece. Relicário das Almas. Roubar Vida. Custo 1, 3. É uma coisa muito forte já, mano. Relicário Supremo. Ele é um 6, 8. Roubar Vida. Elusiva. O Miao é mais forte que ele, né? Winged Guardian. Custo 7, 6, 8. Renasce. Ou roubar vida é melhor? Renovar. Restore 3 de vida. Descobre um feitiço junto. Uau. Vamos pegar muito isso na arena. Caraca, mano. Se eu tiver um dragãozinho, vira 2, 4 com Lifesteal. Custo 2. Se não tiver, vira um 4. Tá ótimo. Caramba, muito bom. Custo 2, 2, 3. Depois que você lançar um feitiço no Akaio, adiciona um feitiço sacerdote em sua mão. E você vai ter buffs, heals. Vai ser bom isso aí também. Custo 2, 2, 3. Akama. Custo 3, 3, 4. Furtividade. Último suspiro. Coloca um Akama Supremo. Akama. Akama Supremo. Custo 6, 6, 5. Permanentemente em furtividade. Rapaz, que... Caralho. Nu, cara. Isso aqui é muito forte na arena. Atacando face forever. Uou. Nu. Nossa, cara. Que loucura. Custo 1, 2. Ô, Carmo. Akaios custo 1. Sempre interessantes. Rapaz, que forte, né? Freezing Trap, assim, de graça, sem precisar trigar. Você escolhe o Minion. Você precisa ter um segredo. Vai ser difícil pegar segredo. Mas... Pode você jogar ela também no turno 1. Tá ótimo. Cara, que forte, cara. Você vai jogar esse segredo, cara. Vai jogar o Minion pra morrer. Rapaz. Vai custar 2 ainda. Tô vendo muitos shenanigans no early game, hein, cara. E no late game vai ser aquela pancadaria de Minion gigante. Vai ser complicado, arena. Muito complicado. Custo 7,75. Último suspiro. Evoque um 7,5 com furtividade. Cara, que forte, mano. Já existe aquele 7,5 furtivo lá, que não faz nada. Esse é um 7,5. Quando morre, vem um outro 7,5. Ih, menino. Agressividade. Custo 1, 3,1 furtivo. Menino. Aqui o Orgen é 2,1. Uh! Uh! Depois que você jogar um segredo. Descubra um segredo de outra classe. Custa 2, cara. Ele é 1,5. Meu Deus, cara. Que ignorância, mano. Por quê, cara? Por que que essas coisas já são fortes e ainda tem, tipo, um corpo maior que o ideal? O que é isso, cara? O Dibriar é outro segredo. Quando um dos seus lacais for atacado, transforme num lacai aleatório que custa 3 a mais. 3 a mais. Nossa, cara. Você joga isso aí. Aí você joga um mínimo custo 3. O cara vai atacar nele e vira um custo 6, cara. E tanca, mano. Que isso, velho. E se ele for adormecido? O negócio não deixa de atacar e você ataca de novo? Você perde o ataque? Ele ataca o cara mesmo adormecido? Aquele corpo? Não tô conseguindo pensar nessas horas. Matadora Gris Língua. Grito de Guerra. Conceda mais 3 de ataque e imunidade neste turno. Dá um lacai com furtividade. Ah, stealth e rogues real mesmo, então... Que forte, mano. 3-3-2. Você pode jogar ela normal. Ou aproveita o 3 ataque furtivo. Rapaz. Grito de Guerra. Se você controlar um lacai com furtividade, compre duas cards, mano. Custo 3-3-3 que compra duas cards. Rapaz. Ladino vai tá muito louco na arena. Pequenos combos fazendo uma loucura. Mais um segredo. Depois que seu oponente lançar um feitiço, compre duas cards. Isso aí é um hidden cash do Paladino, só que muito melhor. Nossa, cara. Sorte que eu não fiz esse review de cartas na live. Nossa, cara. Ler carta por carta dá um sono. Custo 3-3-4. Hum, forte. Você lançou um feitiço no turno anterior? Descubra um feitiço. Uou, uou. Forte, hein, maluco. Já tem no custo 2 isso, né? Mas esse é pra geral. Legal. Na arena, talvez... Dá pra pegar uma dessa, né? Eu acho. Custo 3-3-3. Transforma os lacais adjacentes lacais aleatados custam 1 a mais. Muito legal. Se você jogou custo 1, 2, curvou. Você trocou, tá vivo? Você ataca, joga. Você ganha o custo 2 e 3 junto. Se não, beleza. Joga ele 3-3. Legal. Custo 5-4-6. Se você lançou um feitiço no turno anterior, cause 2 de dano todos os lacaios. Todos os lacaios. Lady Vash. Caramba. Compra 3 feitiços. Você compra 3 feitiços, cara. Na arena você meio que já tem pouco feitiço, né? Então você já sabe o que você vai comprar e vai custar 3 a menos. Olho da Tormenta custando 7. Custo 6-6-3. Isso ainda é um dragão, não? Parece um murloque dragão. Grito de guerra. Cause 3 de dano ao lacai inimigo. Se ele morrer, repita num dos adjacentes. Uau, cara. Legal isso aí, hein? Pode dar 9 de dano, assim, ó. Isso é uma carta justa, né? Tipo, ele é custo 6, faz uma coisa legal. Então ele é 6-3 o corpo, né? Não é igual aquelas outras que fizeram aí. Do nada, ele era pra ser um corpo, um custo 6, 7-6 e faz essa coisa ainda, né? Essa é a carta justa. Uau. Tem o seu overload, mas muito legal. Consciera mais 2, mais 2 é um lacaios. Se for um totem, evoca uma cópia. Olha. Usou hero power no 2, no 3 joga esse aí, você ganha. Você fica com 2 totem, 2, 2, 4 ou... Soqueira. Que nome é esse, mano? Depois que o seu herói é a Takaia, transforma o seu lacai e o lacai lá vai. Hum. É, de certa forma, interessante. Na arena. Causa 8 de dano ao lacai, custando 5. Custa 3 a menos se você jogou um fediço no turno anterior. Causa 2, dá 8 de dano no lacai. Depois que o seu herói receber dano, restaure 2 cristais de mana. Eita. Tap de graça, custo 3, 3, 4. Mas ele restaura, né? Então se você estiver no turno 4, você não pode ter 5 de mana, né? Você só restaura o que você gastou. Mas mesmo assim, muito legal, cara. 3, 3, 4 e pode fazer... Coisas legais na arena. Rapaz. Sabe que vai dar pra jogar isso na arena? Substitua sua mão por demônios aleatórios. Eu tenho uma mão ruim. Você compra esse negócio aí e joga lá. Tem uma parte de demônio novo muito louco, né? Hum. Interessante. 3, 3, 2. Seus demônios custam 1 a menos. Nada mal, mas é debatível, né? Você pode ter uns flame imp lá. Mas por que não? De graça, né? Custo 6, 3, 3. Destrua um lacai. Se comprado neste turno... Destrua todos os lacaios. Exceto esse. Se comprado neste turno... Bom, sei lá, cara. Mesmo assim. É um removal interessante, mas nem tanto, né? Sei lá. Custo 4. 5, 5. Rapidez. Descarte o seu card de maior custo. Hum. Hum. Dá medo, né? Jogar um Tyrantão fora. Twisting Nether fora. Mas pra quem tá jogando mid-range, assim... Na arena, claro. Porque dá pra entender na ranqueada, né? Você joga isso aí... Meio que... Galacron de Zou. Ou o próprio Zou. Só pra... Fuck a carta alta, né? Você só quer jogar board e matar rápido. Não é forte, mas legal. O Portal Negro. Compre um lacai. Se você tiver 8 cards na mão, pelo menos... Aí esse lacai custa 5 a menos. Arena não serve, né? Você não joga de handlock na arena. Pô, olha esse demônio. Custo 8, 5, 7. Provocar. Último suspiro. Revoque uma senhora do medo com roubar. Eita. Carte cara. Provocar ainda. Puxou. Hum. Cause 3 de dano, um lacai inimigo. Tem um lacai aliado aleatório. Tem um legalzinho pra jogar no começo. Arena também, muito legal. Custo 2, 3, 3. Adormecido por dois turnos. Turno 4, 3, 3. Quando te lacai acordar, aconselha ali mais dois, mais dois. Ah, aconselha mais todos os lacaios na sua mão. Rapaz, que forte. É um arena feneric, cara. 3, 3 que você tá jogando no turno 2. Muito forte, cara. Muito bom. Olha. Outra arma lendária de guerreiro. Sempre que seu herói for sofrer dano, esta arma perde uma de durabilidade no lugar dele. Você vai atacar com a cara, então, tipo, num... 10, 10. Você só perde a durabilidade. Custo 7, 6, 8. Rapidez. Custa 1 a menos pra cada lacai e o ferido. Ah, vai tá ótimo, cara. Mesmo custando... Mesmo se ele fosse um... Custo 7, 6, 8 com rapidez. Já era um filho da puta, cara. Ele ainda pode diminuir o custo, dependendo do rolê. Forte, hein? Meu Deus. Escolha um lacai inimigo. Lote até a morte contra ele. Ele vai ficar batendo, trocando? Ou se você jogar em cima de outro um 10, vai ficar um 10, um 10, um 10, um 10, um 10, um 10. Até os dois morrerem? É. Custo 3. Forte. 11, 2 de dano lacai. Receba 2 de armadura. Hum, fortinho. Custo 1. Custo 1. 2, 2. Adormecido. Olha, cara. No turno 3, você ganha um machadão e uma carta 2, 2. Provocar último suspiro. Receba armadura equivalente ao ataque deste lacai. É. Custo 5, 4, 5, cara. Ih. Não é ruim, mas não é lá aquelas coisas, né? 4, 4, 4. Rapidez. Aí você coloca um Supremo. Então, 8, 10, 10. Que tem rapidez. Toda vez que este lacaiu atacar e matar o lacaiu, recebe 10, irmão. Não é nem, tipo, não pode atacar heróis, né? Como Ice Hall. Ele é forte, forte, forte. Se tiver um lacaiu ferido, receba mais um, mais um e rapidez. Já tem aquele do Mech, né? Que faz isso aí. Se você tiver um Mech na board, que é muito difícil. Você não, só tem um ferido aí, X. Compre uma arma, conceda ali mais um, mais um. Cara, que forte, hein? Comprar um Gore Hall. Vira 8, 2. Hum, de dano a todos os lacais. Olha que forte, cara. Ele é um Warpath que você só paga 3, cara. Você não precisa pagar 2, 2, 2, 2. Claro, se não tiver alinhado os HPs, você... Ele para por aí, né? Mas mesmo assim, cara, legal. Dá pra você alinhar com os spells, os HPs, pra poder fazer isso aí. Ó, não pode atacar heróis, mano. Olha esse demônio, cara. 12, 12. Silencia essa porra e ataca o herói. Custo 5, 7, 3. Silenciado, Forever 7, 3. Essas cartinhas neutras, cara, são muito legaizinhas que fizeram, né? É tipo um servo que dá um de dano e... E aí dá alguma coisa, dano mágico, rapidez... Muito forte, cara, porque... Esse do rapidez, principalmente, né? Você dá um rapidez na arena, é uma diferença violenta pra você trocar de turno. E aí, costumou, você joga no começo, não jogou... Tem utilidade depois. Legalzinho. Todos os lacais recebem o dobro de danos de feitiço. E a carta custou 2, 2, 4, cara. Forte, né? Mago pega isso aí e solta... Flamestrike, qualquer coisinha. Blizzard, o dobro. E o corpo dele, né? 2, 4. E não tem, tipo, efeito inicial, assim, tão forte. Então, tipo... Muito bom no começo jogar isso aí. Amanibar Surger. Melhorado, tem provocar. 10, 7, 7, cara. Provocar. Último suspiro. Evoque um colosso. 8. Colosso 7. Evoque um colosso 7. Crepitante. 7, 7 com provocar. Ah, é colosso vil. Pra mim era 7, número romano. Colosso do ferro velho. Ele é um 7, 7 provocar. Custa 10. Mas quando morre, vem outro 7, 7 provocar. Rapaz. Doloroso, hein? Foque 3, caçadorizou 1 para o seu oponente. 3, 7. O cara só ganha um 3, 3. Você joga um 3, 7. Neutrão, né, mano? Atormecido por 2 turnos, cara. Custo turno 4, 3, 5, rapidez. Hum... Veremos bastante essas coisas aí. Olha que forte, cara. Já tem aquela carta custo 5, que é 4, 2. Que causa 2 de dano. Esse não, cara. Ele é custo 4, 5, 2. E se matar, ganha furtivo. Joga fora, então, aquele Neutrão lá, cara. Custo 5, 4, 2. Menino. Custo 1, 1, 2. Legalzinha essa carta, né, mano? É tipo, entre aspas, um poison. Você causou dano a um Tairantão. Atacou esse lacargo no Tairantão. Transformou o Tairantão num 2. Cartinha vai ser... Catinha. Não morre pra ping. Cartinha que vamos ver também. A gente tem consideravelmente na arena, né? Ele é um custo 6, 5, 6. Que é um corpo maior ou menos, mas já traz um outro Minion quando morre. A gente vai ver isso também bastante. Tanca legal. Você toma uns danos na cara, mas... Inicialmente tá ok, né? Custo 5, 3, 3. Causa 3 de dano na cara e todos do mesmo tipo. Na arena não é tanto assim, né? Você vai ver um dragão ou outro ali. Você vai ver uma tipagem ou outra aqui. Não é lá muito útil isso aí não, hein? Mas só por dar 3 de dano num lacaio... Até dá pra pegar. Até dá. Eu não sei não. Custo 2, 2, 2. Evoque um lançador diabólico 1. Bonzinho. Kyle, talvez não tenha nem o que falar, né? Já tá aí. O pessoal não tá pegando tanto na arena. Eu consegui uma partida ou outra fazer de mago. Isso aí vale a pena. Não é mais. Nossa, cara. Desperdiçar o turno 4 pra jogar isso aí é até ok. Não é um turno 6 da vida, né? Turno 5. Mas se você não tem um plano de ação pra matar esses 1, 3. E o cara defender esses 1, 3. Ele pode matar os teus lacaios também, né? Quando despertar. Mas você vai ter um 12 e 12. Nossa, cara. A gente vai ver isso aí fazer estrago em arena. Finqueada. Vamos ver. Maiev. Adormecer um lacaios por 2 turnos. Furlock 4, 4. Você não era pra dar no Battlegrounds, não? Então você vai ter vida cheia. Aí você vai ter um lacaios 3, 6. Custo 3. Muito bom. Se você estiver jogando de Warrior. No turno 2 você pode dar um Armor. Não vai ser pingado. Vai ser interessante ver essa carta. Porque tem aquela carta custo 3, 2, 4. E ganha 4 de ataque se o inimigo tiver 6 cartas ou mais. O pessoal já não pega tanto. Essa aí tem 6 de vida. É bem pegável. Curso 3, final do turno, putrefação. Essa aí... Mal ou menos, né? Dependendo da classe, da buff, Paladino, Priest. Mas mesmo assim acho que é um atraso de vida, cara. 2 de vida. Até dá pra jogar se você tiver muitos buffs na mão, mas... Replicatron é legalzinho até, né? Vou jogar uns minhão baixo pequeno na frente, mas... Provocar. Rapidez. E o grito de guerra. Então você entra com 5, 8. Custo 5. E depois ele volta a ser um 8. É uma boa... Uma boa remoção. É... Essa aí não... Mais ou menos, né, cara? Essa carta não é boa, não. 6 de dano aleatoriamente. 6 de dano split, cara. Custo 6. Carta normal. É legalzinha. Tem 3 de vida, morre fácil. Beleza, mas é legalzinha. Essa é uma carta bem tranquilona. Custo 3, 4, 3. E congela. Custo 3, 3, 4. Destruos lacais aliados. Último suspiro. Evoque os de novo com mais um, mais um. É forte, né, cara? Você pode trigar os seus Death Rattles. Você ganha outra dela. Só que mais um, mais um. E é uma carta 3, 3, 4. Legal essa carta. Olha isso, cara. 7, 4, 10. Toda vez que receber dano dá 2 de ataque, cara. Forte, né? Fortinha. Acabou isso aí? Nossa, cara. Ficar lendo carta por carta. Sorte que eu não fiz isso em live. Nossa, cara. Nossa, cara. Cansa muito. Ficar lendo carta por carta e analisando. Vou postar isso aqui agora, hoje. Vou editar agora isso aí. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto